Música Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast Que alegria ter você aqui com a gente em mais uma produção aqui no Santo Flow Mais uma da nossa temporada São Paulo em parceria com Catequistas Brasil E hoje aqui na casa do Mangata Produções Que faz hoje uma parceria aqui conosco em Cachoeira Paulista E eu quero antes de apresentar o convidado de hoje Convidar você a pegar uma cadeira e sentar aqui nessa mesa com a gente E participar dessa conversa tão especial Além de você compartilhar o maior número de pessoas que você puder Essa live que a gente está fazendo aqui Esse momento que a gente está trazendo para você e toda a sua família Convidado de hoje com certeza um dia como católico Tivemos a alegria de cantar algumas de suas canções Com certeza uma grande referência na música católica E um daqueles que além de trazer as suas músicas Sempre se preocupa em relembrar canções mais antigas Com a sua voz e o seu coração E faz com que as músicas que há muito tempo a gente não escutava Acabe não ficando por aí perdida E com a sua interpretação Com a sua forma de trazer a graça de Deus através da música Ele atualiza aquela canção no meio do povo de Deus Então hoje o Santo Flow realiza com certeza um grande sonho Que é entrevistar, conversar com o nosso querido Eugênio Jorge Meu irmão, gratidão pela generosidade e seja bem-vindo ao Santo Flow A alegria é toda minha Fico muito feliz de estar com vocês aqui Como você disse Esse trabalho que vocês têm feito já há algum tempo Tem alcançado tantas almas E eu fico muito feliz porque é exatamente isso que nós precisamos De canais que levem o amor de Deus Que relembrem as pessoas que Jesus está vivo E que Ele nos ama apaixonadamente Porque a humanidade se esquece disso Os homens, as mulheres têm se esquecido E por isso andam cabisbaixos por aí Batendo cabeça E ter um canal como esse Para sempre relembrar as pessoas De que Jesus está vivo E Ele nos ama apaixonadamente É uma graça maravilhosa Parabéns pelo trabalho de vocês É uma alegria estar aqui A alegria é nossa Sinta-se em casa Isso aqui não é de plástico Pode ficar à vontade Talvez você não possa, né? Que eu já soube ali no carro Só fica com vontade Não sou muito chegado a doce, não Tenho essa graça Que bom Eugênio, a gente sabe um pouco do seu testemunho Mas antes de chegar ao início da sua vida Como um católico praticante De onde que você veio? Quantos irmãos? Era um berço católico? Como que era a infância do Eugênio? Próximo da igreja? Longe, mais ou menos? Como que era? Bom, eu sou natural de Cruzeiro Cruzeiro é uma cidadezinha aqui de São Paulo Onde eu nasci no ano de 1963 No dia 13 de abril Um sábado de aleluia, por sinal E eu nasci na minha casa, né? Essa é uma curiosidade Olha que foi Minha avó foi a parteira E foi aí que eu vim ao mundo, né? Pela essa maravilhosa mulher Que foi a minha mãe, Dona Maria Madalena E ali começou a nossa história Eu já tinha quatro irmãos Eu fui o quinto Que nasceu Minha mãe Tinha ficado viúva recentemente Então, assim, passamos Uma infância muito difícil Muito difícil mesmo Eu sei o significado da fome Eu sei o significado De não ter água em casa Porque a gente ia buscar água muito longe No rio Até pra lavar roupa Pra beber Às vezes mamãe levava as roupas Pra lavar lá no rio Não era aquela água 100% Não, era a água que passava ali O que tinha na água A gente não sabia Mas matava a nossa sede E a gente tomava um bom banho Naquele rio Eu me lembro Que nós todos entrávamos ali E celebrávamos a nossa vida Porque Às vezes Ter tão pouco Não significa Ser infeliz Verdade Nós tínhamos a nossa mãe E ela Era uma mulher em pé Apesar de todo sofrimento Era uma mulher Que não se curvava E isso nos fez Ser quem somos Então Minha gratidão A minha mamãe Que está no céu Hoje Nesse tempo Nesse ano Estaria fazendo 93 anos A dona fiinha Que era tão baixinha Tão pequenininha Mas Fazia uma sombra imensa Baixinha Com 1,60m e pouquinho Mas fazia uma sombra imensa Onde nós podíamos Descansar A gente podia se refazer Das nossas Lutas Das nossas dificuldades Uma grande mulher Olha que coisa Antes da sua experiência Que a gente vai falar um pouco Ali Já na adolescência 14, 15 Como que era A vivência de jovem Do Eugênio Ali Ainda em Cruzeiro Até hoje você mora em Cruzeiro Moro em Cruzeiro Até hoje Você está por lá É Em Cruzeiro Eu me casei Com Maria Matas Em Cruzeiro Nasceram os meus Cinco filhos Então estamos lá Moramos lá Vivemos lá Somos felizes em Cruzeiro Mas a minha vida De infância Até adolescência Foi uma realidade Difícil É bem verdade Mas como eu já disse Feliz Porque tínhamos uma família E Mas a minha realidade Enquanto jovem E tudo Nós vivíamos Primeiro Jogando futebol No campinho De terra Eu joguei muito futebol Arranquei muita tampa do dedão Chutando O chão E tal Era um menino Como o outro Qualquer Mas já na minha adolescência Minha mãe Minha mãe Que era muito católica Muito devota De Nossa Senhora Aparecida Inclusive Quero fazer um parêntese Aqui Porque eu me lembro Com muita saudade De que minha mãe Lavava roupa Para fora Sim Sim A gente lavava roupa Para fora Porque lavava roupa De outras pessoas E E com o dinheirinho Que ela ganhava Ela sempre guardava Um pouquinho Para no dia 12 de outubro Ela nos levar Em Aparecido Que coisa Era o único dia Do ano Que nós viajávamos A passeio De carro Porque a gente Não sabia Que era carro O carro Era o ônibus A gente não tinha Acesso a carro E E eu me lembro Que a gente ia Janto com ela Para lá Para Aparecida E Eram momentos Maravilhosos Abençoados Então ela Ela me introduziu Já aí Na fé Na fé católica No amor A Nossa Senhora No amor A Jesus Mesmo com a sua Minha mãe era Analfabeta Mesmo com A sua A sua intelectualidade Muito limitada Mas a sua fé Era muito aguçada E ela conseguiu Introduzir isso Nos nossos corações No meu coração Dos meus irmãos E nós então Aprendemos a ser Apaixonados Por Nossa Senhora Mas isso Não nos impediu De enveredarmos Pelos caminhos Do mundo Porque até então A gente não tinha Essa experiência Que hoje temos De um batismo No Espírito Santo O que tínhamos Na igreja Era só O catecismo Irmos no catecismo A catequese ali Que era só no domingo Então não havia Grupo de jovens Onde a gente podia Interagir e tal Então a gente interagia Em outros ambientes Nos bailinhos Que tinha nas casas A gente ia Às vezes acontecia Briga e tudo E finalmente Eu me encontrei No carnaval Meu irmão Era presidente Da escola de samba Lá da minha cidade De cruzeiro E nós desfilávamos No carnaval Havia aquela disputa Entre os bairros Para saber Que era o melhor Era um carnaval Muito O carnaval de cruzeiro Era um carnaval Muito agitado Porque era um carnaval Do interior E muita gente Vinha de fora Para participar Desse festival Nessa cidadezinha Bucólica ali Que é cruzeiro Tocava ou cantava Eu tocava Eu nem imaginava cantar Eu era percussionista Eu tocava Era o braço direito De meu irmão Até que Um dia Que nós nos preparávamos Para o ensaio Eu fui tocado Por uma canção Uma canção Que os jovens Cantavam na igreja Na capelinha De São João Batista Que ficava do lado Do nosso barracão De ensaio De escola de samba E curiosamente Naquela noite Eu cheguei mais cedo Meu irmão pediu Para mim Chegar mais cedo Para verificar Umas coisas para ele E eu tinha a chave Ele me deu a chave Do barracão Eu entrei Estava ali sozinho Estava muito perto Da igreja Quando comecei A ouvir uma canção Dos jovens Que estavam ensaiando Para a missa Como é importante O ministério de música Olha só Não era um show Nem era a missa Nem era a missa Nem era um grupo De jovens Estava reunido Eram cinco jovens Três meninas E duas Três meninas E dois rapazes Violãozinho Os dois tocando Violãozinho ali Malemar mesmo E eu fui alcançado De uma tal maneira De um modo Tão impactante Que me trouxe Até aqui Depois de 40 anos Eu estou aqui Me tornei um compositor Cantor Missionário E às vezes Fico olhando Para trás Para a história Meu Deus Como que isso Foi acontecer Eu só era Um tamborinista Lá na escola De samba Aí eu ouvi A sua voz Daquela canção Do filho pródigo Muito alegre Eu te pedi O que era meu Mas eu ouvia A sua voz E às vezes A chave É só essa Ouvir A voz E ouvindo Atender O chamado Eu ouvi Naquela noite Já respondi Indo lá Para ver O que estava acontecendo Porque aquilo tinha Na mesma hora Você falava Na hora Eu pulei o muro Da igreja Para ir lá Chegar mais perto Porque aquela música Me acariciava a alma Me tocava De uma maneira Que eu não entendia Porque eu não Eu não era de igreja Eu não Estava no grupo de jovens Eu não Não tinha aquela experiência Eu era sambista O que eu queria Era samba Isso Sabe aquela musiquinha assim O importante É ser fevereiro E ter carnaval Para a gente sambar Era o nosso lema Com certeza Já tinha visto Músicos De alta qualidade Sim Grandes cantores Mas aqueles jovens Com violãozinho Sim Chegou na alma É Na época Ainda não tinha Música católica Propriamente dita Sim Porque foi lá Em 1979 Né E Aqueles jovens Eu por exemplo Não conhecia Cantores católicos Músicas católicas Não conhecia nada E também Nem me interessava Sim Me interessava o carnaval Sim Mas aprove Deus Na sua misericórdia Me Me atrair Naquele dia E me atrair De um modo assim Impactante Ei amigo Eu nunca mais Sou eu mesmo Depois daquela noite Ali Eu nunca mais fui Eu nunca mais consegui Ser eu mesmo Ser aquele Eugênio Que era anteriormente Depois daquele momento ali Porque era uma quinta-feira E no domingo Tinha a missa Você foi lá falar com eles E perguntou O que está acontecendo Vocês estão ensaiando Algum show Alguma coisa Eu fiquei ali esperando Porque depois Quando começasse o nosso É Ensaio De escola de samba Não podia ensaiar Nada Na igreja Porque O barulho Então Eu fiquei ali esperando Eles saírem Enquanto o pessoal Ia chegando E eu olhando Para aquela porta Da igreja Esperando Para mim Perguntar justamente O que era aquilo Porque eu tinha sido tocado Não sabia explicar O que estava acontecendo Mas Eu queria saber O que eles estavam fazendo ali Por que eles estavam fazendo aquilo Aquela música É tão linda E aí Eles me explicaram Não Nós estávamos ensaiando Meio assim Arredios Porque tipo assim Eles conheciam você? Não Nem de vista talvez Talvez de vista Talvez conhecessem Sabiam que eu não era Que eu não era flor Que se cheirasse Então tipo assim Era o irmão do presidente Da escola de samba Mas assim Ali tudo era coisa simples Então não era assim Eles não sabiam De escola de samba Eles sabiam de igreja Eles sabiam de igreja E assim Provavelmente Talvez soubessem um pouquinho Da minha Da minha fama Enquanto Sei lá Mas assim Não me conheciam Então quando eu cheguei Tipo assim Meio arredios Eles Falaram Curto Palavras curtas Tipo Nós estávamos ensaiando Para a missa E eu cheio De interrogações Missa E quando vai ser a missa Porque Eu já queria ouvir De novo Aquela música Não era a missa Era a música Já que estavam em samba Não queria a missa Não queria Jesus Não queria Eu queria ouvir a música De novo Entende? Só que Deus Tinha o seu propósito Por trás da música A música era Para mim Como A isca é Para o peixe Só que eu não Fazia leitura Nenhuma Eu justamente Queria ouvir A música E falei Para eles A missa Acontece quando? Domingo Que horas? A oito da manhã Falei É tudo O que eu precisava saber Fui embora Ensaiei Na escola de samba Naquela noite Mas ali foi O último ensaio Caramba Aí fiquei esperando Ansiosamente Chegar o domingo Não dormia nem direito Quando chegou Domingo de manhã Sete horas da manhã Eu já estava Lá na porta da igreja Esperando Sentado Na escadaria da igreja Nossa Que força Que coisa Por quê? Porque eu queria ouvir De novo Aquela música Que tinha me feito Sentir aquilo Que eu nunca tinha sentido Na minha vida Irmão Eu era como aquele Paralítico Que ficava À beira da piscina E ficou ali Por não sei Mais de 30 anos Esperando A piscina Se mover E a piscina Se mover Para nós Era Era Os dias Eram os dias De carnaval Eram os dias Que a gente Éramos felizes Entre aspas Eram Eram dias De euforia Porque o resto Do ano Era muito duro Para nós Então Eu estava ali Como aquele jovem Que Esperava A piscina Se mover Que o anjo Desse uma vez Por ano Para mexer Nas águas E o primeiro Que entrar Vai ser feliz E a gente Ficava Buscando Entrar Nesta piscina Aí alguém Me vem Com esta canção E me apresenta Um rio De água viva Mudou o curso Da minha história Eu fui À missa Esperei A igreja A igreja Abrir O zelador Chegou Que por sinal O zelador Se tornou O avô Da minha esposa Hoje Ele já faleceu Ele era O avô Da minha Da minha esposa Marta Mas na época Eu nem a conhecia Nem sabia Ela era uma menina Eu também Era um rapazinho De 16 17 anos E Esse zelador Quando me viu ali Disse Você está Vada aí menino Sete horas Sete horas de manhã E outra Você É aqui Também é aqui Eu falei Não Eu vim participar Da missa Mas é muito cedo Eu falei Não Eu sei Mas eu Queria saber A missa Como é Que acontece Onde que fica Os meninos O pessoal Que canta Ele falou Fica do lado direito Os primeiros bancos São eles que Eu falei assim E quantos Quantos bancos Eles ficam Não É só no primeiro banco Eu falei Tá Aí já Eu sento no segundo Vou sentar bem no cantinho Encostado na parede Para não atrapalhar ninguém Mas eu não vejo a hora De ouvir aquela música Meu Deus Que coisa Você quer ver Jesus? Não Eu não quero Não estou preocupado com isso Eu não quero saber Não A missa se resumia para mim Naquela música Naquela música E aí depois Que eu ouvi a música Na missa Aí umas escamas Caíram nos meus olhos Eu disse É mais do que música É muito mais E foi uma emoção Maravilhosa Indescritível E já naquela manhã Descobri que tinha Um grupo de jovens Que acontecia Depois da missa E eu já fiquei No grupo de jovens Sentadinho no meu cantinho lá Mas Quero participar E ali já vi os jovens Se interagindo e tal Eu disse É isso que eu quero para mim Eu quero essa alegria Diferente Essa coisa que eu estou vendo Eu quero isso Era um grupo carismático? Um grupo de jovens carismáticos Já Sim Graças a Deus Era um grupo de jovens Que depois eu me tornaria O coordenador do grupo Por quanto tempo? O que? Você se tornou coordenador Quanto tempo? Rapidinho? Amigo Pasme Eu sempre fui muito intenso Sim Sim E até por isso Sou quem sou E realizo o trabalho Que realizo E eu mergulhei De cabeça Então se era para ler a Bíblia Eu lia a Bíblia Se era para rezar Eu ia sozinho Para um monte de noite Rezar Caramba E via Estrela Cadente Não sei o que Pegava Uma vela Na época Não tinha Uma vela Uma lamparina E ia E lia a palavra de Deus Lá Nossa Porque a gente A gente Cercava de Pequenas Montanhas Não montanhas Morros E a gente tinha na cabeça Que subia Era um monte Que a gente se falava com Deus Então eu tinha dessas coisas Eu era um jovem Atirado E mergulhei de cabeça E comecei a descobrir Que eu tinha dons Que eu não imaginava Sobre cantar Quando E a primeira vez Talvez não lembre Mas qual o período Que eu canto E o pessoal disse Você canta Porque até então Você não imaginava Que cantaria Que seria capaz De cantar E muito menos De compor Foi do nada Por uma necessidade Aconteceu alguma oportunidade Como que foi Então Quando eu me tornei Coordenador dessa comunidade Que foi seis meses depois Da minha conversão Muito rápido É Ali a gente Cantava as canções Para Sim Para animar o povo Para animar o povo E tal E eu Que tinha 16 anos 17 Quando fiz 18 anos Eu fui prestar O serviço militar E eu servia a aeronáutica Em São José No CTA E lá Eu era coordenador Da comunidade Permanecia coordenador Mas já não podia estar Com a comunidade Todo o tempo Porque eu vinha A cada 15 dias Ou de mês em mês Mas de lá Eu escrevia cartas Igual São Paulo Dando orientações Que maravilha E avós Irmãos E tal Seu que Sim E da comunidade Cartas De Eugênio Cartas de Eugênio Aos Aos jovens Amigos de Cristo É o nome que eu dei Para a comunidade Amigos de Cristo Então eu escrevia Cartas Dando orientação E você faz isso Você faz aquilo Que maravilha E eles me mandavam Cartões Cartões De mensagem Encorajando E tal Aqueles cartões bonitos E chegava Eu colocava No meu armário Do quartel Colava na porta Para o lado de dentro Do armário E assim Aquilo ali Aquilo no meu armário Era um consolo Para muitos amigos Que eram soldados também Porque quando eles Estavam ali Em dificuldades Acabou que eu me tornei Uma referência Cristã Dentro do quartel Quase que fui preso Até por causa disso Essa é uma outra história Caramba Acabei fazendo Grupo de oração Lá e não podia Iam prender É Aí Escrevia a carta Eu Eu Prisioneiro Prisioneiro do Senhor Mas assim Aí esses amigos meus Muitos deles Longe de casa Que vinha gente De todo o Brasil Para servir ali Então estavam cheios De sofrimento E tal E às vezes Acabrunhados Eu estava lá No meio do campo Fazendo exercício Às vezes Fazendo algum trabalho Que nos era imposto E eles chegavam Para mim E falavam assim Gente, você pode emprestar A chave do seu armário Para mim? E o meu armário Ficava com a Bíblia aberta Caramba E Os cartões ali Que todos os cartões Que eu recebendo Ia colando Então o armário E eles Abriam o armário Era uma espécie de altar Espécie de altar Tinha também O meu santinho ali E ficava ali E não sei o que eles faziam Porque eu não ia lá Para ver Deixava eles viverem A experiência deles ali Mas voltavam Para mim Cheios de gratidão Me entregavam a chave Obrigado O olho às vezes marejando E tudo Eu falava É É a nossa missão Sem falar nada Eu deixava que o armário falasse E graças a Deus O ministério Foi tomando forma E foi no quartel Que eu me descobri Cantor Missionário Músico Compositor Olha Eu compus a minha primeira canção lá Qual que foi? Em 1982 A música se chama És precioso És precioso para mim, senhor És grandioso, ó meu Deus Sua bondade é sem fim Ó sim És tudo pra mim Até então eu me descobri Numa tarde de domingo O sol se pondo lá no banhado Eu com uma metralhadora pendurada no peito Não era um violão? Não era violão Nem sei tocar violão Nem sabe O único instrumento que eu sei tocar é campainha A metralhadora É metralhadora Aqui no peito Uma HK És precioso És precioso Porque eu tava de guarda na guarita do aeroporto Que fica no fundo do CTA E de lá dá uma vista assim Que é uma planície total o aeroporto Do pôr do sol Coisa linda E ali me veio a inspiração Como que do nada Sem papel, sem caneta Não, tinha o papel Porque tinha o papel Da prancheta que nós tínhamos Mas não era pra compor nada Você tava ali Pra anotar o nome e o RG de quem entrava e saia Porque é um quartel fechado E tava ali aquele papel E de repente eu nunca tinha tido inspiração nenhuma Nunca tinha escrito música nenhuma Nunca tinha, enfim, nunca tinha composto nada Nem imaginava que pudesse De repente me veio aquela Aquela sensação, aquela coisa E eu comecei a cantar E achei bonito, achei bom Falei, nossa, que bonitinho isso aqui Aí comecei a escrever e a cantar Música e letra ao mesmo tempo Sei que em breve voltarás Como nascer do sol O sol tava se pondo E eu tava vendo Para tudo renovar Bem sei, minha vida sim Sentido terá Sentido terá Quando eu acabei de escrever Eu comecei a cantar repetidamente Pra não esquecer Porque não tinha gravador Não tinha nada Eu falei, eu vou esquecer E eu acho que essa musiquinha é boa Acho que vai Vou ensinar na comunidade e tal E não via a hora de voltar pra Cruzeiro pra ensinar E quando cheguei Cantei com a comunidade Com a comunidade de jovens Aprenderam O Claudinei, que era um amigo Tocou violão E como eu tinha a melodia no coração Eu ia dirigindo ele Quais eram as notas Embora eu não saiba nota nenhuma Mas eu tenho um ouvido Muito aguçado Então eu disse Não, não é essa nota não É outra Até chegar Aí quando chegava É essa E assim nós Nós fizemos a melodia Da música ali Ele fez os acordes E ficou muito bom Aí começamos a cantar repetidamente Cantar, cantar, cantar E chegou um tal de festival Em Cruzeiro Que chamava FEMUC Festival da música cristã Dos salesianos Mas falta isso hoje Não tem mais Não é isso Né? Esses festivais Oh meu Deus Precisavam sim Precisavam resgatar Os festivais Porque lindas e grandes Maravilhosas canções Surgiram nos festivais Onde os jovens Têm a oportunidade De apresentar O novo Que Deus São impelidos a produzir Também Sim, sim E nesse tempo Que estamos vivendo É tão fundamental isso Sabe? Motivar esses jovens Que estão chegando Eu tive essa oportunidade E a comunidade insistiu Eu não queria Não, eu não vou Não, porque era eu Que tinha que cantar E eu nunca tinha cantado Em público Eu disse Não vou não Não, não Quem vai cantar? Só se alguém for cantar Não, não Tem que ser você Você que é o autor Não, eu não vou Não vou, não vou, não vou Aí insistindo Então tá Então escreve vocês lá A música Escreve Vamos ver Aí foi aquele desespero Agora vamos ensaiar E eu Passando mal Pensando E quando eu for cantar O que vai ser de mim? Aí então chegou o dia E eu tinha que cantar Violãozinho E eu cantando Meus lábios Tremendo Tremendo Porque nada mais Nada menos Um dos jurados Era Simplesmente Padre Jonas Abib Ai Jesus Salesiano Sentado lá Diante de nós Só que eu já sabia Quem era o Padre Jonas Nada mais Já era pra nós Assim um ícone Meu Deus Padre Jonas Abib E agora O que é que eu faço? Eu vou ter que cantar Até então Eu não sabia Quando me disseram Que ele ia estar lá Eu falei Agora é que eu não canto mesmo Vou passar uma vergonha Amigo Cantei Moral da história Deus Tinha um desígnio Me deu o primeiro lugar Com a primeira música Que eu compus A primeira música Que eu cantei Eu ganhei o primeiro lugar Naquele festival Que era um festival Que abrangeia Abrangeia várias cidades E ainda trouxe o Padre Jonas De brinde ali O primeiro contato Seu com ele Você não tem ideia Irmão O Padre Jonas Quando acabou o festival Que eu ganhei Que me deram o troféu E tudo Aquela festa toda Eu fui pra trás Lá pra salinha Que ficava atrás Do palco Assim De repente Me chega o Padre Jonas Diante de mim De pé E falou comigo Meu filho Que beleza Diz Como assim Você vai estar falando comigo A música da metralhadora A música da metralhadora Tipo assim Ele falou Sua música é muito linda E eu estou gravando Um LP Estamos preparando Um Como é que fala Um repertório Que coisa Pro nosso próximo LP E eu queria saber Se você Permitiria que eu gravasse Essa canção Falei Meu Deus Que isso Já não esperava Chegar no festival E cantar Não esperava Jamais Ganhar primeiro lugar Aí agora Vem o Padre Jonas E fala pra mim O que é gravar Eu falei É o apocalipse O mundo está chegando Ao seu final E ali ele gravou E gravou E aí E não só Ele Me convidou E aí Então a nossa amizade Se aprofundou Nós estrelamos Verdadeiros amigos Ele me convidou Pra participar Dos Dos shows Que tinha de lançamento Do LP Porque o Padre Jonas Já era importantíssimo Sim Então tinha shows Em ginásios E o povo Afluía pra aqueles ginásios E tal E ele me convidou Pra isso Sabe pra quê? Pra vestido de soldado Com a farda Coturno Não acredito Soldado Eu ia E num determinado Momento do show Quando ele ia cantar Minha música Ele me chamava No palco Pra me testemunhar Como que a música Tinha nascido Daí eu contava Daí eu contava A história Da metralhadora Do estado Que eu tava E tal E aquele Aquilo era um ponto alto As pessoas ficavam Encantadas Com essa história De um soldado Que compôs Uma canção E tal E assim E cantava a música E cantava Não Não cantava Não Não Era ele que cantava Eu só testemunhava E ele cantava Porque eu não era cantor Se eu fosse cantar Com ele Eu faleci ali Mas só o privilégio De viajar Com o Padre Jones Eu que nunca tinha saído Da Vila Batista Era uma coisa Absurda E em São Paulo Liberapuera E ginásios imensos Que eu me lembro Mais Mas nos encontros Que haviam Grandes encontros Onde ele apresentava O LP Lançando Porque naquele tempo Eu lançava o LP Fazia shows pra lançar Não era igual hoje Que faz show Pela televisão E tal Era no lugar Tinha que ir aqui Acolá Acolá Pra lançar Então Só de estar aí Era um privilégio Maravilhoso E ali Eu fui sendo fecundado O meu ministério Depois dessa Tantas outras E outras Você teria ideia De quantidade De músicas Ideia Mais ou menos Eu tenho pouquíssimas músicas Mas as que tem Vale por tantas e tantas Eu tenho algumas músicas Pouquíssimas Porque Eu nunca Me julguei Compositor Então Nunca fiz música Sob encomenda Nunca disse assim Bom Hoje Acordei Vou fazer uma música Pra isso Pra aquilo Pra aquilo Pra aquilo Pra fazer uma música Pra gravar Não As minhas músicas Porque eu nunca Me arvorei Em ser um compositor E tampouco Ser um cantor E nem julgo Ser de fato Eu Eu queria Que as minhas músicas Fossem resultado De um transbordamento Da minha vida Espiritual Com Cristo Sempre foi assim Rezando Aconteceu Rezando Por exemplo Sofrendo Por exemplo Só por ti Jesus Como que foi Por exemplo Sofrendo 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 Que ano Mais ou menos Não sei Olha você Não me pergunte Data Não me pergunte Data E nem me pergunte Tom de música Não Porque eu sou Esse músico Que não sabe O tom Das suas músicas Que maravilha Que coisa Maravilhosa Às vezes Eu estou no encontro E os músicos Estão lá Qual o tom E eles Não estão acostumados A tocar comigo Aí eu falo Eu queria Toca Essa música Aí eles perguntam Qual o tom Falei Descubra aí Descubra Aí você começa Eles vão atrás Aí eles entram Aí entra no celular E consulta ali Acho que Acho o tom Não sei Entende E se não entrar Eu entro sozinho Aí eles vão atrás Sim Porque Não sabe o tom É Se eu tivesse Programado Para cantar aquela música Aí é diferente Aí já sabia Eu falo antes Eles vão procurar Mas tem momentos Que eu estou numa pregação Coisa assim O espírito fala O espírito santo Fala assim Esse povo Precisa ouvir isso Isso Não é Você gosta dessa música Canta essa música Não O espírito santo Me fala Esse povo Precisa ouvir isso Eu fico Igual a nossa senhora Como se fará isso Senhor Ele fala Vai lá Canta E aí eu falo Gente A música é tal Os músicos Pouvorosa Mas já estão acostumados Sim Só por ti Jesus Como que foi Só por ti Jesus Nasceu Num tempo De muita dor Eu tinha Perdido minha mãe Olha só Minha mãe tinha morrido E eu estava muito sofrido E ainda assim Com a ferida aberta Eu tive que pregar Um retiro Para músicos Em Casa Branca Perto de São João da Boa Vista E lá num determinado Momento Desse retiro Nós estávamos fazendo Uma adoração Ao Santíssimo E eu estava Diante do Santíssimo Ajoelhado E conduzindo O povo Atrás de mim Os jovens Músicos E nós Estávamos ali Rezando E eu conduzindo Aquele momento De oração E cantando No Espírito E havia Uma atmosfera De um são Maravilhosa Própria Daquelas que Brotam do sofrimento Porque é quando Eu sou fraco Que eu sou forte De São Paulo Eu estava Completamente Lacerado Ali Dizendo Não sou capaz Mas Tu és Tu és Tu és Deus E naquele Determinado momento Eu comecei a olhar Para aquela vela De uma vela grossa Amarela Que estava ali Sobre o altar Diante do Santíssimo E ela escorria Gotejava assim Em cima da toalha Branca E ia esfriando E fazendo aqueles desenhos Era uma vela Generosa Assim Daquelas velas Que queimam E derretem Mesmo Sabe? Mas tudo era Fazia parte do plano Aí Foi E eu comecei a olhar Aquilo E comecei a Ah, começou a vir a música No meu coração Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela Que queima no altar Me consumir de amor Quando eu acabei de cantar Essa frase E eu fiquei Então repetindo E os jovens Começaram a repetir Também E aprender Repete 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 Canta sua entrega Eu estou me entregando Canta sua entrega Porque eu estou me entregando Ali era minha entrega Apesar de Apesar da dor Eu quero Eu quero me consumir Jesus Eu quero me consumir E só foi Isso que veio Naquele momento Só essa primeira parte E Cantamos Cantamos ali A gente Entrou quase que em êxtase Na oração Na repetição E cantávamos no espírito Voltava a cantar Aqueles Aqueles Refrões E cantando E cantando E rezando E cantando Aí terminou o momento De oração A música Já estava ali Aquele encontro Foi um encontro Marcante Para todos nós Inclusive Se tem alguém Que participou Daquele encontro Sabe do que estou dizendo Porque vivemos Uma experiência Sobrenatural De Deus ali Só que depois Passou o tempo E no outro momento Em casa Aquele mesmo sentimento De saudade De sofrimento O Espírito Santo Falou Tem mais Aí veio a segunda parte Da música Em casa Pois tu és O meu amparo E o meu refúgio És a alegria De minha alma Eu não tenho outra alegria Nem preciso Tu és a minha alegria Então Apesar da dor Tu és a minha alegria Só em ti Repousa A minha esperança Não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir Eu não digo Vou seguir Eu quero seguir Não sei se vou conseguir Com as minhas forças Dependo de ti Mas eu quero seguir Senhor Essa é a minha oração Eu quero Até o fim Só por ti Só por ti Só por ti Só por ti Jesus E assim Nasceu essa canção Hoje poderia caracterizar Que essa seria a sua composição Que talvez tenha Chegado numa maior amplitude No Brasil E no mundo Ou você Talvez Olharia Talvez Uma outra Ou você prefere Não Não Calcular isso Talvez Sim Para o pai Não existe Filho feio Para mim O Padre Marcelo Sim O Padre Marcelo E outros também Foi gravado fora do Brasil Em outros cantos Extrapolou E eu nem sei Quem gravou Quem gravou Que eu nem sei Nem sabe E assim Ela é Ela é Ela é uma música Importantíssima Só por ti Jesus Sobretudo porque ela Embora seja Eu que tenha composto O Espírito Santo Que tenha me inspirado Ela pode ser sua No seu momento Isso é verdade De profissão de fé É verdade Ela pode ser De qualquer um Que queira cantar O amor por Jesus Eu uso dizer Que ela é a resposta Ao ninguém te ama Como eu De Martim Valdez Sim, sim É verdade Deus canta Ninguém te ama Como eu E a gente canta Porque ainda não ama Suficientemente Canta Eu quero te amar Eu quero Me consumir Nós estamos ainda No eu quero Nós não conseguimos Ainda amar Jesus Como ele realmente Merece E esta canção Tem este Este caráter O padre Jonas Adotou ela também Como sua canção Olha que coisa Porque Alguém tem dúvida Que ele se consumiu Até o fim Como uma vela Se queima no altar Então Ele dizia Para mim Essa música É minha Olha que coisa É Muito mais Do senhor Do que qualquer Outra pessoa Porque a história Dele Passa por esta Canção Né Foi uma Inspiração De Deus Maravilhosa Mas aí você pergunta É a mais importante Depende do momento Que a pessoa Está vivendo Porque tem momento Que talvez O importante Seja Eis que faço Novas todas as coisas Eu hoje lhe dou Vida nova Olha Renovo em ti O amor Lhe dou Uma nova esperança Tudo que era velho Passou Mas também pode ser Maria santa E fiel Ensina-nos A viver Como escolhidos Ensina-nos A viver Como escolhidos Olhos voltados Para o céu E por ele Construir A nova vida Por ele E pelo céu Que se constrói A nova vida Mas pode dizer Meu Senhor E meu Deus Eu creio A ele A glória A ele O louvo Estão cantadas Nas adorações Depende do momento Que você está vivendo Então como que eu vou dizer A música Só por ti Jesus É a mais importante Vai Se for mais importante Para você Nesse momento É verdade Usufrua Cante Reze comigo Porque esse é o nosso chamado É Fazer Traduzir Em canção Aquilo que experimentamos Em Cristo Jesus Eugênio As suas músicas Elas tem uma Tem uma característica Muito especial São músicas Que as pessoas Aprendem Facilmente Sem você nunca ter Feito um curso De composição É sim Que ficam como chicletes Sem você nunca ter Feito para que isso Acontecesse E chegou ao Brasil Sem que você Precisasse Impulsionar no Instagram Impulsionar no Youtube Ou qualquer outra coisa Claro Foram gravadas Na Canção Nova E tudo Isso foi uma boa projeção Mas Você sempre foi uma pessoa Que Mais comedido Mesmo sendo um artista Uma vida um pouco mais Reservada E tudo Pouquíssima questão De redes sociais Pouquíssimas Assim Quase apanho por isso Quase Poucas aparições Tipo assim Eu nunca ouvi O Eugênio Jorge Cercado de segurança É Cercado de coisa Sempre está ali Olha o Eugênio Está ali Todo mundo E fala E abraça E está ali E tudo É Houve um policiamento Pessoal De você Querer viver A sua vida normal Mesmo tendo Uma das canções Mais cantadas Na vida católica No Brasil E no mundo E tantas outras E tantas canções E foi uma escolha sua Viver assim Tentar não Não precisar mudar Aquilo que você gosta E ama ser Por conta da projeção Do seu trabalho Assim Então É Tudo é uma escolha A vida é feita de escolhas Eu de fato Escolhi viver Essa resignação Eu gosto de viver assim Como a música de São José E sou feliz Vivendo assim Eu sou feliz Vivendo assim Sem muito holofote Sem muita Tenho dificuldade De tratar Dessa Essa realidade De fama De assédio De gente Querendo Sabe Eu tenho muita dificuldade Por quê? Porque eu não fui Criado Desse modo Eu fui criado Numa realidade Muito simples E Eu não sou o que eu faço Se as pessoas Se as pessoas se relacionam Com o que eu faço Eu posso deixar de fazer A qualquer momento Então eles não terão mais motivo Para se relacionar comigo E nem me enxergar Eu sou o que eu sou Geninho Da dona filhinha Que nasceu lá na Vila Batista Em Cruzeiro Que ainda tem os seus amigos Até esses dias Eu estava no hospital E encontrei um amigo De infância Que nós Colhíamos goiaba No meio do mato Juntos Para matar a fome E Me encontrei com ele No hospital E foi maravilhoso Fazia muito tempo Que eu não o via E tal Eu sou esse Eugênio Simples Eu amo A vida simples Eu amo Estar com a minha família Simplesmente Com a minha família Eu amo Estar com os amigos De um modo despojado Tranquilo Eu amo pisar na terra Andar Com o pé no chão De vez em quando Machuco o pé Mas tudo bem Como esses últimos 15 dias Então eu amo Viver coisas simples Eu Gosto dos bichinhos Tem lá os cachorros Um ganso Galinha Eu gosto de coisas simples Então eu não Estou chamado A viver Esse alvoroço Que este mundo Tem nos imposto E Tenho comigo Assim que Às vezes eu tenho Até vontade De falar assim Gente Lá eu tenho 115 mil Seguidores Eu tenho vontade De perguntar assim Por que vocês estão Me seguindo Caramba Tipo assim Por que Eu não Eu não posto Nada quase Entende Eu não Não fico postando Respirei Não sei fazer isso Não quero fazer isso Não gosto Não é minha Não é minha natureza Mas por que Vocês estão me seguindo E às vezes Eu tenho vontade De perguntar Vocês que me seguem Seguem o meu senhor Seguem a Cristo Porque de que me adiantaria Ter 20 milhões 30 milhões 50 milhões De seguidores Entre aspas Nesse Nesse negócio aí Que tem Da mídia O Facebook E Instagram Se estes Não Tiverem a referência Daquele que é a razão Da minha vida A razão do meu cantar Que é Cristo Jesus De nada adiantou Ficar me seguindo Inclusive Eu quero dizer Que Se você Não quiser me seguir Por favor Pode parar Desde que Siga Jesus E não é demagogia não Sim É Pra mim é fato Não interessa Que me sigam Se não me seguem Por causa do Jesus Que eu anuncie Entendeu? Deus é linda Então Não interessa Aliás Todo dia Me passa uma vontade De apagar tudo Você não tem ideia De acabar com Entende? É que meus filhos Falam assim Mas pai Isso é importante Que você faz Porque chega mais longe E tal E eu às vezes Fico assim Mas será? Porque eu tenho que ficar falando Eu tenho que ficar colocando coisa E eu não quero Ficar assim E tal E eles me cobram Pai você tem que fazer conteúdo Tem que fazer conteúdo Gente Pelo amor de Deus Pô gente Temos aí Dez minutinhos Pra gente Seguir Eu quero que você coloque aí Nos comentários O que você está achando Desse dia tão especial Pra nós aqui Do Santo Flow E você ri E você também ri É unânime A gente também Tem uma parte de vivência na música A gente conhece Muitos É unânime Que você é uma referência Pros músicos católicos Tanto é que todo acampamento Pra músicos Tem que estar ali Algum momento Que o Eugênio Vai falar pra todo mundo E hoje Como que você analisa Muita coisa Progrediu Atualizou Modernizou E tal Mas você continua sendo Como um dos pais Ainda da música católica Daqueles que estão chegando Daqueles que já fazem Tudo E unânime É como referência Não só pelas suas músicas Mas pela sua presença Pelas suas pregações E tal Se a gente pudesse Caracterizar Primeiro Um conselho de pai Pra aqueles que querem Com a música Chegar ao coração das pessoas Levar Jesus Ao coração das pessoas E como você analisa A realidade Da música católica atual Aquele que Não toca violão Não sabe partitura Sabe nada Não sabe um tom Mas que Deus escolheu Pra transbordar música Na igreja Não é? O que a gente poderia Falar nesse sentido? Então O que eu diria Aos jovens Porque eu já estou Completei 40 anos De ministério Então é toda Uma história Uma trajetória E vi E vi E vi Muita coisa E vi Muitas realidades Duras Outras muito felizes E tudo Eu O que eu poderia dizer A esses jovens A esses jovens Que estão chegando É que antes de tudo A gente precisa ser Ser de Deus Antes de tudo Ser inteiramente De Deus Se você quer cantar Pra Deus Se você quer ser Uma canção de Deus Você precisa ser de Deus Você precisa nascer de novo E esse nascimento Se dá pelo Espírito Santo O Espírito Santo Que você busca Como alguém que busca Água Pra Se refazer E matar sua sede E se sentir Rigado Pra seguir Na caminhada Então É preciso ser E sendo Mesmo que você não cante Sua vida será uma canção Porque muito do que nós Temos que anunciar Não passa por palavras Nem por melodias Às vezes O silêncio de um profeta Pode ser mais eloquente Do que suas próprias palavras Do que seu próprio canto Quando ele é Autêntico Verdadeiro Então Antes de tudo Seja Porque Não é importante Que a gente cante Pra Deus A gente cante coisas pra Deus A gente Encha O mundo de ruídos A importância está E quando se é de Deus É que Deus cante Em nós Que cante através de nós Porque assim O nosso canto será impactante Como foi impactante Pra mim Lá em 1979 Que os meninos Não tinham ideia Do que estava acontecendo Lá fora Que eu estava lá ouvindo Eles só estavam ensaiando Pra missa Mas estavam ensaiando Com o Santo Zelo Eu tenho certeza Com tanto amor Era muito diferente Nós fomos desbravando Um caminho que não existia Não havia espaço Pra música jovem Música Mais contemporânea Nós cantávamos Só músicas evangélicas E ainda assim Os evangélicos Cantavam só músicas Versões internacionais Depois também que vieram Aprender a compor E a cantar E nós cantávamos aí Buscar primeiro O reino de Deus Quero louvar Toda música internacional De evangélicos internacionais Mas nós aprendemos Com eles E depois Deus nos deu A própria inspiração E as coisas foram acontecendo E veio o LP Depois veio o tal de CD E agora já não existe CD Nem LP Nem nada E ficou esse troço aí Que eu nem sei o nome direito Como é que chama o mesmo troço? Hoje é streaming Streaming Isso Streaming Que de certa forma Desmotivou completamente Os músicos Por quê? Porque muitas vezes Nós Tínhamos como razão Do nosso cantar O gravar um CD Né? O cantar pra Deus E nós precisamos permitir Que Deus cante em nós E agora Talvez não seja mais Em CD E não é mesmo Ninguém Ninguém mais quer comprar CD E ninguém mais produz CD Mas talvez A gente tenha que cantar No velório E consolar Aquele povo ali Que tá Sofrendo Aquela família Talvez a gente tenha que cantar No hospital E tem que cantar Debaixo do viaduto Quem sabe Por quê? Porque é Deus Cantando em nós É Deus Pensando as feridas De tanta gente Que tá sofrendo O que nós não podemos É deixar de cantar E de fazer os acordes Que brotam da alma Do coração Não podemos deixar de cantar Mas cantar a nossa verdade Que verdade? A verdade De uma relação Que você Trava com Deus Que muitas vezes É de Perdão Senhor Misericórdia Perdão Misericórdia O tempo todo Porque você é um pecador Miserável Mas daí também Se torcer Sai música Abençoada Que coisa linda Porque as vezes Você não é capaz De ser aquilo Que você Precisa ser Mas amar Por saber Que não se ama Chorar por saber Que não se ama Eu uso dizer Já é amar Simão chorou Porque Descobriu Que não amava Jesus o suficiente Por isso negou E Jesus olhou Para ele Fitou nele O olhar Diz o evangelho E o olhar De Jesus Disse exatamente Isso Simão Pode parar De chorar Porque Chorar por saber Que não se ama É o mesmo Que amar Então talvez Você que é Músico Você que é Missionário Da música Coragem Talvez você Se sinta indigno E tudo E por isso Você chora Chora Por não Conseguir Mas Tome posse Dessa palavra Chorar Por saber Que não se ama É o mesmo Que amar Coisa linda Para a gente Se preparar Estamos Estou controlando Bem o teu tempo Porque tem um compromisso Daqui a pouco Está tudo certo Aqui por enquanto Ainda dá uns Cinco minutinhos Duas coisinhas Duas coisas rápidas Mas que são profundas Se a gente pudesse Considerar As principais Marcas Que deixou Monsenhor Jonas No seu coração Durante toda Essa trajetória E qual sentimento O que é que tem No coração De hoje Pisar na canção nova Para cantar Sem saber Que fisicamente Ele não está ali Como hoje Como hoje Você estava lá No palco E pisar ali Sem saber Que fisicamente Ele já não está Mais ali Mas claro Que numa presença Hoje De uma forma Potente Mas diferente Uma marca principal E como é hoje Pisar Nessa circunstância A marca Principal Que o padre Jonas Deixou na minha vida Pelo menos A mim Foi a marca Da paternidade Eu vivi coisas Muito lindas Ao lado do Monsenhor Jonas Eu viajei muito Com ele Brasil afora Porque eu vim Trabalhar na canção nova Depois Do festival Sim, sim E viajava Gravando ele Em muitos lugares Do Brasil Conheci o Brasil Inteiro com ele E foram coisas Lindas que vivemos Mas nada se compara A presença paterna Que ele Exerceu na minha vida Porque eu tinha Um sentimento De orfandade Do meu pai Que foi ausente E Ele me adotou O padre Jonas Ele mesmo dizia Eu te adotei Te adotei Como filho Então essa paternidade Esse zelo Que ele tinha Por mim As repreensões As exhortações Os elogios Que beleza Que beleza Meu filho Quando ele dizia Isso me Me conduziram Por caminhos Muito Muito nobres E se eu posso dizer Que muitas Realidades Me favoreceram Para ser Um missionário Segundo o coração De Deus Ter o padre Jonas Em minha vida A canção nova A canção nova O padre Jonas A canção nova Em minha vida Foi um fator Fundamental Fez parte Do projeto Que Deus tinha A respeito de mim Ainda tem Sigo aqui Sigo Como o senhor Jonas No meu coração A ausência dele Física Que nós já não Tínhamos Porque Durante muito tempo Ele passou Um tratamento Rigoroso Que nos impedia De vê-lo Pessoalmente Essa ausência Física dele Neste mundo Nos cumula De uma graça Ainda maior Porque ele foi Introduzido Na eternidade Nós continuamos Aqui Na caminhada Na estrada Ele chegou E ele está Dizendo Para mim Para você Para cada um De nós Aguenta firme Porque vale a pena Como ele cantava Vem me seguir Que eu caminho Junto com você Ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa Todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta Estreita Sim Porém Ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom Servir É bom Servir De coisa Para a gente terminar Primeiro eu quero Dizer para você Duas coisas rápidas Primeiro quando terminar A nossa conversa Você vai ter a oportunidade De conhecer Uma grande parceira Do Santo Flow Que é a Veste Sacra Que produz essas camisas Bonitas Bonita mesmo Do coração de Maria E tantas outras Que você está vendo O site na frente Tantas estampas Belíssimas E você vai ter a oportunidade De adquirir também a sua A gente agradece muito A parceria com a Veste Sacra Veste Sacra Olha bonito O nome E as camisas São belíssimas E também Lembrar para você Que em maio Você já pode preparar A sua mala Para a maior feira católica Do Brasil Que é a Expo Católica Então você O Santo Flow Vai ter um estúdio montado Dentro da Expo Católica Nós vamos estar conversando Com todos os expositores Artistas Você que passa por lá também Nós vamos bater um papo E a gente já está De malas prontas Dezoito a vinte e um de maio A Expo Católica E mais de seis Sete eventos Dentro da Expo Católica E você pode se preparar Para a gente se encontrar Por lá Nesse evento Maravilhoso Para a gente finalizar Eu queria o seguinte Cantar o que você canta Traz uma consequência espiritual Na vida das pessoas Que eu considero incalculável Mas isso traz um peso Para a vida de quem compôs Uma música Também incalculável O preço que se paga Por tudo isso Não é brincadeira Não é simplesmente Você cantar Como um samba Todo mundo se encher De euforia E está tudo certo É uma canção Que muda Que transforma Isso incomoda O inimigo Isso incomoda Quem não busca Deus Ou quem trabalha Contra ele E tal E isso Pode trazer às vezes Sabe Uma noite escura Um desejo de parar Um cansaço Já deu para mim Eu já cheguei Numa idade Não dá mais para mim Deixa eu ficar quieto agora Eu não aguento mais ver ninguém Eu não quero mais ir fazer show Nós somos humanos Nós somos humanos E tantos outros Que vivem assim Na música Na evangelização Podem passar também Por algo parecido A pergunta final É se você já chegou A passar por algo parecido E como foi que você achou Um caminho Para acender a luz No dia que ficou Um pouquinho escuro Então Eu já passei Já passei por muitas noites escuras De muitas perdas Paguei um preço altíssimo E continuo pagando E pago todos os dias Essa que é a verdade Porque enquanto estamos neste mundo Estamos aqui É um vale de lágrimas mesmo Mas nada se compara Ao que eu experimento em Cristo Jesus Nada se compara Ah, tem dor Tem sacrifício Tem sofrimento Tem perdas Tem Mas nada se compara Muito maior é a graça É bastante para mim A tua graça, Senhor Mas já passei Muitas perdas Perdas familiares Para você ter uma ideia Hoje eu sou o único exemplar Da minha família Os outros sete componentes Da minha família Partiram E eu Os levei ao sepulcro Por sete vezes É muito Então é muita dor Muita dor Dor entranhada As lutas Familiares Eu sou pai de cinco filhos Também tenho lutas Também tem as lutas Deles Que a gente tem que ficar ali Apoiando E cuidando Enfim Elas São bem-vindas Por quê? Porque Como eu uso dizer Eu aprendi a contemplar a vida Pela janela da cruz Sim Então Eu olho para esse sofrimento todo E consigo compreender Que há um propósito Por detrás de tudo isso E muitas vezes Esse propósito Não Se traduz Em bênçãos para mim Ah, porque eu vou ser abençoado Nisso Naquilo, naquilo Mas se traduz Em bênçãos Para estes que me ouvem Para estes que Cantam as canções Para estes que são alcançados Por uma pregação Então Eu 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 descanso aí Esses dias mesmo Eu passei por um Apuro danado Com uma enfermidade Uma infecção Que não cedia E tal E era uma dor Que eu não suportava Eu Eu sentava para comer Chorando Aí não conseguia comer Aquela dor 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 E Ia dormir chorando E E a dor Estava ali Aquela latejando Aquela coisa E foi assim Por sete dias Até que eu tive que passar Para uma pequena cirurgia E aí Amenizou essa dor Porque a infecção Acabou É É Cedendo E eu percebi Falei Nós estamos às vésperas Do acampamento Para músicos Eu que não vou perder tempo Porque Sofrer para sofrer É só sofrimento Mas o sofrimento Oferecido É sacrifício Eu falei Eu vou oferecer Sacrifício Pelos meus Irmãozinhos Os jovens Que estão chegando Para que O senhor Lhes conceda Cem vezes mais Da fecundidade Que ele deu Ao meu ministério Que seja assim Que coisa linda Eugênio Muito obrigado Louvar a Deus Por esse momento E para você Que esteve aí Fique à vontade Deixa eu abrir um parênteses Fique à vontade Aproveitar o seu canal Fique à vontade Estamos preparando um projeto Que se chama Vamos à Capela Olha que coisa linda Aguarde Vai ser bacana Vamos à Capela Vamos à Capela Comigo Eu quero De forma especial Mandar um abraço Para minha mãe A Dolores Dona Dolores Ela que me criou Escutando o Eugênio Jorge Oh meu Deus Então aquela música Do pai Como é a do pai Meu Deus Quem lá maior Meu Deus do céu Que fala do pai Meu pai Como é que eu não lembro Meu Deus E agora Ela fala de pai Meu Deus Não é meu senhor E meu Deus É outra Que eu acho linda Também Mas tudo bem Mas quero mandar um abraço Para ela E agradecer muito A você E eu queria Que a gente pudesse Terminar Você falando O que você quiser E com o refrão Daquela música Que com tanta potência Lhe alcançou Ali naquele galpão Da escola de samba Esse refrão Que com certeza Deve ser o refrão Da sua vida Que todas as vezes Que você deve cantar Deve remeter O coração Aquele dia Que de forma Extraordinária Deus usou O simples ordinário De um ensaio Para alcançar Aquele jovem De 17 anos 17 16, 17 anos Naquela época Ordinário Feito com amor Ele se estende Ao extraordinário É isso Aqueles jovens Estavam só ensaiando Com amor Com certeza Não eram Mega caixas de som Com certeza Não eram Mega violão Com certeza Não eram Mega cantores Nem mega músicos E olha aqui O que aconteceu O Eugênio Jorge Está aqui Muito obrigado Meu irmão Que alegria Agradeço de coração Eu também agradeço Esse privilégio De poder Testemunhar O que Deus Tem feito Por nós E que Deus Nos conceda A graça De seguirmos Fecundos A oração Que eu faço Todo dia Ao Senhor É que Ele Me dê um coração Agradecido E que não Me prive Da fecundidade No anúncio Do evangelho Através da canção Da pregação Então Essa é a minha oração Que eu faço Também por vocês Para que vocês Alcancem A eficácia Sobrenatural Neste trabalho Que vocês realizam Porque o mundo Está necessitado De que a gente Transcenda Para fazer Coisas Sobrenaturais Porque a nossa Luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra Os espíritos malignos Que vagueiam Pelos ares Então que Deus Nos dê a graça De ir transcendendo Realizar aquilo Que é sobrenatural Para que muitos Aos milhões Sejam alcançados Pelo evangelho De Cristo E não se esqueça Jesus está vivo E te ama Apaixonadamente Que lindo Vamos cantar Vamos seguir cantando O nome da novidade Que vai chegar é Vamos a capela Vamos a capela Olha que coisa Vamos a capela comigo Oxe Estou doido para ver logo Vamos cantar Pessoal Coloca a cidade De onde você está Assistindo Santo Flow E eu quero muito Agradecer Dica o que você achou Também Com certeza Foi um momento Extraordinário Para nós Vamos terminar Com o refrão Da música da vida Do Eugênio Jorge Que não foi dele Mas assim como Só por ti Jesus Ele deu ao Padre Jonas Nosso Senhor Com certeza Pegou essa música E deu para ele Confiei no teu amor E voltei Sim Aqui é meu lugar Eu gastei Teus bens Teus bens Ó pai Te dou Este pranto Em minhas mãos Confiei no teu amor E voltei Sim Aqui é meu lugar Que coisa É isso Porque Já não temos Tanto vigor Que tínhamos antes Mas estamos aí Estamos trabalhando E graças a Deus Todos os dias São muitos Os convites Que nos chegam Infelizmente Não podemos atender Todos Porque É muita gente Graças a Deus Um grande reconhecimento Pelo trabalho Mas nós estamos aqui A nossa equipe Decide Para onde devo ir Fazem a avaliação E eu vou Aonde mandar Eu irei Quando eu era jovem Eu ia onde eu queria Mas depois que eu fiquei velho Agora eu vou Aonde me mando Maravilha Pessoal Deus abençoe Muito obrigado Lembrando que Se você pegou pela metade Daqui a pouco Já está no Youtube A partir de amanhã Spotify Diz Apple Music Google Podcast Os cortes No Instagram No Kawai No TikTok Em todos os lugares Você vai encontrar Trechos dessa entrevista E muito obrigado mesmo Por você estar conosco Até agora E até o próximo Santo Flow Que Deus quiser Obrigado Deus abençoe Meu irmão Tchau, tchau Tchau